Olá! Sejam bem-vindos a mais um Pode Entrar. Este quadro onde eu, o Lucas Rangel, levo vocês pra conhecerem por dentro das casas os famosos celebridades, personalidades. Já estou aqui na frente da casa deles, que simplesmente são donos de um dos maiores canais do Brasil, apenas. Eles que têm brinquedo e têm salão de beleza. Só falta ter parque, eu acho. Uma cidade, talvez. Bora conhecer? A Vida e a Casa do Lucas Neto e da Jessie. Vem comigo, bora! Pode entrar? Pode entrar! Que lugar maravilhoso! É a Disney do Brasil! Dá tempo ainda de reencarnar e voltar a um dos filhos, não dá? Falta seis. Quero ver se ele é bom. Quem você prefere? Um Homem-Aranha ou um Aventureiro Azul? Aventureiro Azul! Yeah! Brifado! Big Stock de perfume aqui também. É mentira dela, gente. Ela tem aqueles Instagram que ela traz coisa de folha. Ai, misericórdia! Jessie Neto em Portes. Tem sim. Que chique, tá? Já achei uma entrada, sim. Uma coisa chique. Bora! Será que fala uma palavra mágica e abre, talvez? Olá! Tudo bem? Tudo bem, Lucie? Tudo ótimo, muito obrigado. Tá preparado? Tô preparadíssimo, meu Deus! São quatro andares de aventura. Pode entrar? Pode entrar! Então bora! Bora que eu já tô entrando. Onde estamos? Me explica. Entrando da casa, sua sala. Ela é muito diferente, porque a gente quis fazer a sala, o play center. A gente não quis aquela sala convencional. Tem um negócio de cerâmica italiana aqui, uma estátua de pantera, ó. Você vir pra esse lado aqui, tem um BB-8 aqui, ó. Da Disney. É a composição, é a composição. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é assim que a gente... E aqui o quadro de família. E aqui Londres, que vocês são apaixonados. É assim que a gente se sente bem, não é, amor? É a casa que você quis fazer. Tem vocês que botam obra de arte, fica colocando esses quadros assim. Porque eu não quero botar obra de arte. Ou manda de presente aí, a gente faz e a gente passa. Demônio, eu queria colocar esse quadro. Mas manda três de 20 milhões, não manda um quadro, não me estupou, não. É, não, é, não. Manda um modê, manda um picacho. É, é isso. Cara, um play center é digno. Essa casa já existia ou levantou ela do zero? Não, ela existia, a estrutura. Ele destruiu a casa, né? Mas eu destruí a casa e construí do meu jeito. E construiu o lugar do sonho. Quando ela ficou grávida, a gente sentou e falou, amor, vamos colocar uma lista de tudo que a gente quer dentro de uma casa. A gente botou pista de boliche, brinquedoteca, academia. Fala uma ideia, bota. Tem um sonho ainda que não foi realizado nessa casa, vocês vão saber, lá na área externa. Eu quero colocar uma Mercedes GT Black de enfeite lá em cima, porque eu quero ficar lá com os meus amigos conversando, olhando pra essa Mercedes. Mas ela suspensa ou ela em cima? Não, em cima da casa, tem que atravessar pelo teto, pelo telhado da casa, com aqueles vindaixes, descer ela ali em cima e deixar ela em vidraçada rodando ali e fazer uma sala pra ficar com os meus amigos. Eu acho que eu falo pra ele, eu sei que o seu lema acredita nos seus sonhos, mas há sonhos que precisam ficar só na cabeça. Ele quer colocar um carro de verdade. Ele quer pegar o carro do nada e acelerar, entendeu? Por mais que... Eu não moro aqui? Posso jogar uma bola aqui? Pode. Vocês jogam muito ou não? Não. Nossa. Um! Um, filho! Recomendo de eu jogar isso aí. Tem outra chance. Vai na azul então, azul é que eu mais jogo, porque o aventureiro azul. Então o aventureiro azul vai me dar sorte. Aqui, os aventureiros. Fala assim, eu sou o aventureiro azul, eu tenho a coragem e vira em membro, vai. Eu sou o aventureiro azul, eu tenho a coragem. E agora eu jogo a bola. E agora eu jogo. Isso. Achei que chuta, fala. Não. Melhor, foi melhor. Eu achei isso animal. Você é dessa época, das fitas cassete? Sou, do VHS. Ai, tá aqui dentro a fita. Star Wars, tá funcionando, amigo. E tinha essas, ó. Tinha a preta, mas tinha a versão exclusiva. E aí eu gosto de lembrar, porque aqui desce o cinema, ó. Tem um produto que a gente fica daqui vendo nossas coisas. Nossa, isso tudo é de viagem? É, tudo que a gente traz na viagem. A nossa mal só pode... 23 quilos, aí 25 é só de imã. A gente paga extra por causa do imã. Ai, eu quero na máquina. Como é? Tem que botar a ficha aí, ó. Ah, mentira. Mercenário, até nem de casa. Meus amigos trazem as crianças aqui. Vocês acham que eles jogam de graça? E outra, se pegar um, você tem que devolver. Que mentira, nada a ver. Que é sustentável, é sustentável. É isso, amigo. Não é? Eu tô com aquele jeito, cara. Eu tô muito rápido. Tô pronto. Fala aí, o que você quer? Fala qual você quer. Cabeçudo, cabeçudo vermelho. Cabeçudo, o elefante, cabeçudo vermelho. É, tá legal essa frase. Agora que eu me liguei. Tá, dois, três e... Vamos ver se eles são justos, gente. Ai, que falta de justiça. Leva pro Twitter, obrigado. Tu é ruim demais, né? Então vai você, então vai você. Aposto que ele vai conseguir. Mas o cabeçudo não vai dar pra pegar, não. Certeza que ele vai conseguir, ó. Ele tá muito preso. Mãe, pelo amor de Deus, abre isso aqui. Eu acho, né? Bota o bagulho fácil, pessoal. Aê! Ai, que felicidade. Quero agradecer. Nunca desistam, tá? Nunca desistam. Quanto eu tentei. Aquela porta secreta ali, o que você acha que é? Eita, isso aqui é tipo da nave do Star Wars? Cinema! Meu Deus! Gente, lembra aqueles cinemas da Disney, né? É, a gente pediu pra uma outra arquiteta, um casal de arquitetos. Eles são cenógrafos, na verdade, fazem toda a cenografia da Globo. Aí a gente entrou em contato com eles e falou, a gente tá procurando um cinema meio teatro, meio Broadway, sabe? Eu sou muito fã de filme de suspense. Vem, você acha que, inclusive, filme de suspense no Brasil tá muito ruim? É, não tem. E eu quero começar a fazer filme pra adulto. Mas não é o filme pra adulto que vocês estão imaginando, tá? Porque sempre que eu falo assim, pô, vou fazer filme pra adulto, a pessoa já pensa logo no tube, né? No vermelho tube. Vamos abrir uma produtora, Lucas? Os Lucas. Vamos! Lucas Filmes, olha que novidade! Não existe! Isso aqui é o original! Pode ser processado! Yes! Conta um pouquinho da história dessa poltrona, que como vocês podem ver o aviso, somente o Lucas pode sentar. Cara, porque eu tenho muitos amigos que vêm pra cá, com filhos, que isso aqui vira uma brinquedoteca gigante. E aí eles adoram subir, pular nas coisas, comer, meleca em cima dos negócios, e catar, ruspir. Essa poltrona aqui é do papai. Pro papai ficar aqui na hora do negócio dele ali, do charuto dele. Então ele quer sentar aqui, confortável. E essa poltrona aqui, eu quero que dure, sabe aquelas poltronas de avô? Eu quero que seja assim com a Moana. Moana é o nome da minha neta, que nem pensei em ter o filho, mas já tem o nome da neta. Todo o universo cinematográfico sendo construído, vocês estão vendo, né? Luke, Anakin, a Moana, a poltrona. Mas é uma poltrona exclusiva. Não, é porque você é um ciuminho das coisinhas dele. É muito cara essa poltrona, Moana. Não tem como deixar as crianças pulando. Caro quanto, não. Caro quanto, vamos entender. 50 mil reais, amigo. Não, tudo bem. Área externa. Vocês são caseiros? Muito. É. Caseiro por conta da fama ou já de vida? É, juntou os dois. Juntou os dois. Você teria uma ideia? É, eu tô filmando o filme do Príncipe Lu, que vai pro aí, não posso fazer o meu chão? Claro, óbvio. Atenção, filme do Príncipe Lu com o Renato Aragão, o Maurício Matar, Zezé Mota, Lucas Neto. É o meu filme que vai estar no cinema janeiro de 2024. Esse aqui é fábrica, tá, gente? Ó aqui, ó, um atrás do outro. Porque o filme do cinema não acabou de sair? Acabou de sair. E aí, eu tô filmando desde as 7 da manhã esse filme. Aí eu cheguei aqui pra filmar com você. São 7 da noite, 8 da noite. Quando acabar aqui, eu vou gravar as músicas do filme, cantando. Então, é uma vida muito doida. Quando eu chego, eu não quero sair. Ou seja, janeiro valorize também o filme no cinema. O que é, Kimi? Uma invenção, uma coisa que um dia ele acordou e disse que eu queria ser artista, pintor... Ah, que ele tá com muito tempo, né, Jesse? Lembra? Ele tá com muito tempo. Quando eu trabalho muito, eu não tenho muito tempo pro lazer, pra diversão, pra parar de fazer as coisas. Ficar parado no momento. Aí eu pensei, cara, o que eu posso fazer no meu tempo vago? Eu falei, pô, vou criar uma área de pintura, vou começar a pintar, vou fazer argila. O dinheiro não é o limite. Essa é do meu filho de 2 anos e essa é a minha. Cara, a do seu filho de 2 anos tá muito boa. Bom, aqui é a piscina, aqui é a parte da hidro da piscina. A sauna a gente nunca usou a sauna, também virou um porta-coisa. O lugar onde fica, umas caixas cheias de coisa. Tudo muito organizado, tá? Olha aqui, ó, a piscina é uma dentro da outra. Gente, mas que demais, porque não falta lugar. Vocês têm muitos amigos, tipo 60. Não, não, a gente tem, eu tenho os amigos que estão todos os dias aqui porque eles fazem jiu-jitsu comigo. Então, depois do jiu-jitsu, todos os dias. Aí você faz jiu-jitsu aqui. Eu amo os amigos do meu marido, mas, gente, todo dia não dava, né? Aí a gente combinou agora, o dia dos meninos, o dia das meninas, o dia do casal, que a gente gosta de jantar aqui. Tem eu, lembra tudo, eu fui... E outra coisa, do nada, que ele me compra um cacto. Cara, que coisa diferente. Fala Juliette. É, 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 isso aqui, o que tu acha que é? Me lembra aquele negócio, saxofone. É um alto-falante. Tu bota o celular aqui e ele aumenta o som do celular. E fica no som bonzão, né? Gente, eu vou testar. Deixa eu ver. Que é tão bonita essa soma. Eu sou do Nordeste, ele é do Sul. Pra Fé, a Ilha, Pia, eu sou mais da dor. Aqui, geladeira. Geladeira, bebidas. Vocês adoram churrasco? Você faz? Não. Tu gosta de comer. Tem essa parte aqui que as pessoas também ficaram me julgando. Mas isso aqui eu fiz com muito carinho. Porque eu tenho um bulldog inglês, tinha, ele faleceu. Isso aqui é pra eu ficar olhando os bulldogs ingleses. Mas por que que tem os bulldogs e aí tem tipo esse... Os anõezinhos. Tem os anõezinhos porque eu gosto de fazer o mundo na magia e fantasia junto. Meu cachorro comeu todos os doentes. Aqui tem mais uma parte externa, que aqui também a gente fica muito. Usamos muito isso aqui com os amigos pra conversar. Nós dois também, né? As pessoas vão achar que a gente só tem que andar com ele. Não, não, além de aí a gente fica muito aqui. Desculpa, amor. A casa é sua também, amor. Estamos investindo muito com esses dois. Senta aí, senta aí. E onde vai ficar o tal do carro que eu tô curioso? Ali em cima. Ali em lugar nenhum. No andar de cima mesmo? É. Vai botar uma escada aqui rodando e vai subir lá pra cima. E aí eu vou envidraçar tudo. Estou no pior esse projeto. Comenta aí se eu posso botar minha Mercedes ou não. Eu colocou esses dias uma votação no Instagram. O que eu fiz? Eu fui do meu Instagram e botei não concordo. Fui do meu Instagram privado e botei não concordo. Fui do meu fake e botei não concordo. Então por isso que eu perdi a votação. Se tiver muito like esse vídeo, eu vou fazer a Mercedes. Ótimo. Ai, amei. Adoro as metas do YouTube, gente. E você vai cobrir. Ai, amei. Que aí vai te dar viu. Vai te dar muito like. Eu vou fazer campanha até na rua, outdoor. Bora, bora seguir. Vai lá. Bom, aqui é mesa de pôquer. Jogo muito pôquer também. Não é com os meus amigos, é só eu e Jesse. Jogo pra dois, entendeu? Tá bom? Gente, vamos fazer o seguinte. Vai pro seu lugar favorito da casa. Que eu vou mostrar a nossa cozinha pra ele. Encontra o meu lugar favorito. Vamos para a nossa cozinha. Ai, que delícia. Esse bolo é pra mim, gente. É pra ti. Você só vai pra cozinha? Então, não. Não sei cozinha nada. Nada? Nada, amigo. Nada. Só uma crepioca. Aí eu só venho da dieta. Mas você então tem uma alimentação saudável. Tenho muito. E café? Ah, eu falei. Café, você sabe fazer? Café eu sei fazer. Você faz um café pra mim? Não, eu espero. Mas dá um café aqui, gente. Imagina se um café eu, eu. Pelo amor de Deus. Aí a gente corta. A gente corta. A gente adora fuçar as coisas. Pode fuçar? Pode. Gente, é verdade a questão da verdura e do legume. Olha aqui. Meu Deus. Uma casa realmente fit. Eu, que é o meu próprio. Tudo organizado, tá? Vocês estão de parabéns. Vai abrir minha geladeira, minha filha. Oxi. Vai ter um bagunceiro, amigo? Pra você ter ideia, eu não arrumo cano, mano. Você arruma? Claro. Todos os dias, Jess? Claro. Eu consigo sair do quarto se a cama não tiver arrumada. Você jura? Eu sou muito chata. É que você viu a mãe, entendeu? É. Aí mãe já, tá pronto o meu café? Tá pronto. Fiz curto, patrô. Ai, que delícia. Tudo bem, curtinho, vai dar uma energia. O que que é? Eu fiquei animada pra vender o café a tarde. Não, mas tá bom, menina. A dispensa, meu Deus. Que delícia. Organizada. Gente, tudo, olha aqui, ó. Tudo etiquetado, ó. Seu chocolate são esse, né? São. 55%. Adoro. E esse do lado aqui? Não, é tudo... Te achamos. Meu lugar favorito é aqui embaixo. Nossa, engraçado. Também é o meu favorito. Olha, que interessante. É, deixa eu botar aqui. Ah, pronto. Ah, tem a senha. Não, porque aqui tem alguns milhoenzinhos. Agora vocês vão entrar no polo norte aqui. Meu Deus. Frio mesmo. Uma bela adeira de vinho. É, com vários vinhos e são separados, olha, por país. Qual é o mais, mais? Tem o mais, mais? Tem esse Petrus aqui. Esse vinho é do ano que eu nasci, 1992. Mas ele é especial ou ele é caro também, os dois? É muito caro, amigo. Tem que tomar muito cuidado. Tem uma garrafa. Segura. Tem uma segura, por favor. E isso aqui fora? Isso aí é adega de charutos da Jess. Hã? Porque pra você guardar o charuto, armazenar ele muito bem, é muito difícil. E aí tem uma empresa que é essa aqui, KV, do Thomas Zimmer, que ele patenteou uma tecnologia que eles controlam tudo. Controlam a temperatura e a umidade pelo celular deles, por Wi-Fi, uma central, assim, um negócio muito tecnológico. Patenteou lá nos Estados Unidos e aí começou a vender uma adega dessa. Só que uma adega dessa, a gente brinca que é caro. Não é caro. É o melhor investimento que tem porque é a única tecnologia que existe no mundo. Que pode manter. Manter o seu charuto da melhor forma possível. E eu amei que já fica bem do lado da... Academia. Meu Deus, é uma academia mesmo. Achei que ia ser uma coisa, tipo assim, mais ou menos, entendeu? E malha? Tem gente que malha aqui. Todos os dias. Só vocês dois, né? É, obrigado! Eu não malho com o meu personal. Academia, amigo, botei na minha rotina de vida, eu cheguei a pesar 106 quilos. E aí resolvi botar na minha vida que eu preciso entrar na rotina mesmo por saúde. Eu tenho fim. Malho todo dia, corro oito quilômetros todos os dias. E tá slim, né? Oito quilômetros... Mas é casado. Muito bem casado. Ah, gostei! E aqui é a sala de jantar que a gente usa mais nos finais de semana com a família. O que é isso? Um telescópio que eu não sei usar. Comprei pra ver. Mais um lazer. Em casa tem muita estrela. Uma vinheta. Toda hora que ele vai contar de um lazer que... Fora do lazer do Lucas! Aí o lazer do Lucas de hoje... Um telescópio. Lazer do Lucas! Piano. Gostou? Gostei. Pode adotar aqui. E conseguiu ver? Não, isso aqui precisa de um químico, um físico, um biólogo pra poder mexer nisso aqui. Não consegui mexer até o olho. Eu boto o olho aí e fico tudo preto. Aí eu descobri que não é aí que bota olho que é outro lugar, enfim. A gente descobri que tava tampado. Bem-vindos ao meu escritório e centro de lutas. Gente, eu não vou nem pisar que eu tô de tempos. O que era aqui antes? Era um quarto de hóspedes? Alguma coisa assim. Dois quartos de hóspedes que ela deixou eu demolir. Eu sou muito grato a você, meu amor. Por você ter deixado eu demolir dois quartos de hóspedes. Pra fazer meu centro de lutas. Pra fazer meu centro de lutas com meus amigos que eu não tenho mais amigos. Você expulsou todos os meus amigos nesse vídeo, Jéssica. Aqui tem uma TV. Você vê que eu gosto de TV. Tem uma TV aqui gigante, outra TV ali. E o que você coloca na TV? Música? Geralmente música quando a gente tá treinando. Eu escuto Disney, música lo-fi e pagode. Disney, Disney, pro lado High School Mills ou pro lado Ariel? Os dois. Dizem que eu me pareço com Troy às vezes. Nossa, eu tava pra te falar isso mas eu tava esperando terminar a gravação. Você me echapei porque eu já falei. Do nada a gente tá... Cês tão de tênis no meu tatame! Só que ninguém viu nunca. É a minha mesa de trabalho e uma lá rosa dos meus amigos... Meus amigos, não, desculpa. A gente fica aqui, ó, jogando videogame. LOL, Tibia ou CS? Alguma coisa disso aqui é da sua época? Tazo, Game Boy, Game Crack, Digimon! Digimon. Digimon, meu Deus! Tazo, ó, quem lembra dos Animaniacs? Pokémon, olha os tazos do Pokémon. Isso aqui, isso aqui é a minha... Isso aqui foi o meu brinquedo, tá? Vocês, crianças, que brincam hoje de iPad, que brincam de tudo que vocês imaginam, vocês não sabem que existia. Mas eu vou trazer de volta, tá, amigo? E por que que eu tenho tudo isso aqui? Pra me inspirar, gente. Porque tudo que lembra... O que eu quero fazer pras crianças, o que lembra a minha infância. Tudo mais de Pokémon, né, amigo? Eu gosto de Pokémon, não alucinado, mas eu gosto. Isso aqui é uma caneta da Disney, uma parceria dela com a Momba. Nossa! Pesada, né? Jete inteiro. Gente! Bora, pode atravessar aí, vai, amigo. Fica tranquilo. Vai, 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 vai. Tá todo cheio de dedo. Muito bem, gente. Estamos no corredor aqui, ó. Pra você ter uma ideia, aqui em casa, eu prezo muito pela segurança porque eu sou do Mér, aqui no Rio de Janeiro, e é uma área muito perigosa, assim. Ficou muito perigosa, infelizmente. Então, prezo muito pela segurança. Em casa são quatro seguranças todos os dias. A gente tem portas blindadas, vidros blindados pra ninguém entrar. Caramba. Rio de Janeiro não é pra amadores. Ainda mais em termos atuais, que tem hora que parece que a gente mostra muito da nossa vida, né? E olha que vocês não mostram tanto. Teve algum motivo? Teve, amigo. Eu saía pra restaurante pra comemorar um show, sabe? Com a equipe. E aí eu não podia tomar um vinho porque já tinha gente querendo tirar foto comigo tomando um vinho pra gostar que o Lucas Neto que faz coisa pra criança bebe, sabe? Tipo, eles não conseguiam entender que o Lucas ele é um adulto. Exato. A gente teve um caso assim. Eu tava andando com um Lukezinho e tava com um charuto. Fumando na rua, andando com a minha família. E aí veio crianças e pais tiram foto e tal e começaram a julgar que eu tava no Londres com a minha família com um charuto na mão. Te julgaram que você tava no seu momento. Resumindo, né? E eu não quero mais essa vida, amigo. Mas isso é muito da hora porque eu acho que você se privou por muito tempo disso. Então tudo bem. Obrigado. Não é? Bom, estamos sentindo mais leve. Você não é um ser humano? Obrigado, amiga. Estamos sentindo mais leve. Tudo bem. Tirou o peso. Tirou. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma nova cozinha no concedor? É uma copa pra assistente das crianças. Não. As crianças, você, né? Tem uns docinhos. Tem uns docinhos. Você tem a fábrica da Quideroubo aqui. Tudo aqui. Então, tá assistindo no quarto que já é ali e pega aqui um negocinho. Tem micro-ondas. Tem rapidinho, micro-ondas. Tudo. Caramba. Já chegamos e tem aqui um objeto diferente. Que objeto seria esse? É o Homem-Aranha? É uma mistura de cima com o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha? Meu Deus do céu. Como é que o Homem-Aranha faz? Como é que eles lançam? Eita. Faz que é o Homem-Aranha. Filho, quem você prefere? O Homem-Aranha ou o Aventureiro Azul? Aventureiro Azul. Yeah! É isso. É um abraço. Tchau, menino. Briefado. Amigo, o quarto. Aí sim a gente fez um quarto mais clean. Eu adorei isso aqui. Pausa pra isso, ó. Eu adorei. O Pokémon em cima. Vamos brincar de fazer silêncio? Quem ficar mais tempo em silêncio vence. Vamos? Silêncio. Valendo. Criança é muito bom, né? Bom, aqui a gente toma café. Aqui tem uma hidro. Usa hidro? Aqui a gente usa bastante. É? Quem toma banho aqui? Mamãe. Eu também. Ai, meu Deus do céu. Nossa cama. E é isso. Meu closet? Closet do papai. Bem-vindo. Amigo. Organizadíssimo. Arrumadinho, né? Deus, olha aqui, ó. Aí minhas bolsas, olha. Você acha alguma bonita? A maioria? Todas? Essa aqui eu uso pra charuto. Apesar de não ser. É uma maleta, né? É. Queria te pedir uma ajuda. Do quê? A voltar com as modas das pochetes. Eu uso muita pochete. Mas eu não uso aqui. Você usa aqui? Não, eu não uso pochete. Eu não consigo. Então, nesse caso de pochete assim, ou você usa assim, né? Tá. Eu nunca vou usar assim. Ou a forma que eu uso geralmente é só jogada assim de lado. Assim, tá vendo? Mas aí vira uma bolsa. O problema é esse. Você vai usar? É, mas eu quero um negócio confortável, prático e rápido, sabe? Você tá querendo usar assim, ó? É isso. Vamos lá. É isso que eu quero. Eu uso essas duas em parque de diversão da Disney. Isso é muito mood pie, né? Então, assim, eu queria muito conseguir voltar com as pochetes, as pochetes de bolsa. Volta a moda das pochetes. Começa nos filmes. Mas eu preciso que alguém use pra ser junto comigo. Olha que interessante, ó. Você começa nos filmes, aí as crianças vão ver. Caraca, que é uma ideia. Elas vão começar a usar. É genial. E aí, talvez, não vai ser na sua época mais. Mas daqui 20 anos, os pais vão estar, os pais que hoje são crianças, vão estar utilizando suas pochetes. Você é genial. Cara, você é genial. Por isso que a gente vai fazer o Lucas Filmes. É isso aí. Filme de suspense. É, por isso que vai acontecer. Tem muitos tênis aqui, sapato. Você tem um favorito, um que você usa muito? Cara, eu sou muito básico. Então, tipo assim, favorito. Poxa, isso aqui, ó, sabe? Tênis normal, assim. Aí a Jessie me obriga a comprar esses negócios aqui, ó. Ela que te obriga a comprar essas... Uma vez que ela me convenceu... Ah, não, 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 não. Eu tenho um problema de altura. Não. Sim. E você usa? Não. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver comigo. Ela me... Assim, eu tenho um problema de altura. Meu Deus do céu. E aí eu comecei a procurar formas de ficar mais alto. A sandália de Jesus da Prada. E aí ela me mostrou essa sandália aqui, falou que é muito linda e tal. Aí eu falei, caramba, de primeira vista eu achei bonito. Eu acho que ela te enganou. É tudo item feminino. É, inclusive. Mas eu vou doar, amigo. Vou doar. Eu acho, entendeu? Eu vou doar porque eu não vou usar. Vai ser tudo doado ou vendido aí pela metade do preço. Eu ia até brincar, sabe que no final eu te trouxe um presente, trouxe pra Jessie. E vocês têm que dar algum presente aleatório. Ah, é? Alguma lembrança, assim, pra mim. Mas eu não vou nem brincar com isso porque mesmo se você quiser, você não vai gostar. Jessie, bora pro seu agora. Tchã, 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 tchã. Agora a minha parte favorita da casa. Meu Deus. O closet da Barbie. Não, gente. Eu tô passada. Eu amo bolsa, amo bolsa. Olha essa bolsa, pode pegar? Pode. E ela já era assim ou você que fez? Não. Pra quem dera tivesse esse dom, né? É uma linha da Gucci que eles lançaram com a Disney. E aí era assim, tinha branca, tinha preta e tinha uma que era literalmente a carinha do Mickey. Só que quando as brancas passaram na esteira, o diretor criativo da Gucci achou que tava muito sem graça. E aí ele mesmo pegou um pincel e desenhou na esteira. Gente, uma peça única, então. Uma única, exato. Olha o tanto de bolsa. Ai, a birrinha dela, ó. É, eu amo. Que lindo esse tom. Caramelo, né? Quem tem uma favorita? Assim, essa aqui pra mim acho que é a que eu mais uso na vida, assim. Na vida. Porque tudo, aeroporto, sair, jantar, qualquer coisa ela encaixa. Encaixa com qualquer look. Linda essa da Chanel. É, linda, né? Bem Barbie essa. Bem muito. Gosto sapato. Sapatos também. Você gosta mais de sapato, tênis? Tem? Cadê? Olha aí, Tatá, ó. Usei na estreia do filme do Lucas no cinema. Olha aí, viu? E aguentei horas com esse sapato aqui, tá, neném? Horas com esse aqui, sapato fininho, tá? Que organizado isso. Não, eu vou até tirar pra mostrar. Olha isso aqui, gente. E não é porque tá gravando, tá? Porque eu sou assim, somenteada. Olha isso, que maravilhoso. Pra guardar sapato? Isso é uma almofada? Isso é uma toalha? Isso é o quê? É uma bolsa. Mentira. Juro. Mas ela tá guardada. É, eu guardo pra não pegar poeira. Ah, eu achei que ela já era assim do lado de fora. Que organizada, gente. Ela deixa até assim, ó. Porque pra manter o formato dela, é só assim. Porque pra manter o formato dela, tem que ter esses enchimentos assim, senão ela começa a ficar caindo. Eu vou lá te ajudar a arrumar o teu cu. Ai, Jesus Cristo. Perfume. Então, eu não sou ciumento, não sou aquela pessoa ciumenta com perfume, sabe? Que não quer contar. Que não conta. Não, mas o meu favorito da vida é esse aqui. Que lindo. Cheiroso, né? Nossa. E olha, a gente tem estoque de perfume aqui também. Vou dizer, são do Lucas. É mentira dela, gente. Ela tem aqueles Instagram que ela traz coisa de fora e verde. Ai, misericórdia. Jessi Neto Import, tem sim. Ai, que bom que você sabe que no final tem essa coisa do presente, né? Vai que você é um desapego de algum perfume lá pra mim. Que eu te dou o presente, você tem que me dar um, né? Ah, então tá bom. Mas é simbólico, sem pressão. Não quer dizer que é um perfume. E agora vamos pra onde? Vamos pra onde é que você quer ir? Eu já sei onde é que a gente pode ir. É? Vamos fazer o quarto das crianças? Bora! Ai, meu Deus do céu, gente! Vou até tirar o sapato, tá bom? Não, amigo, tá tranquila. Ai, vou tirar, vou tirar. Ai, já tá tranquila. Não, tô assim de sentir esse pezinho. O chão. É fofinho, não é? Ai, que delícia, gente. Olha. Que fofinho. Amigo, melhor desse quarto, vou dizer uma coisa. Que coisa legal e funcional. Tudo é espaço, ó. Mentira! Escada é gaveta! Escada é gaveta. Não acredito. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Fascinado pelo Homem-Aranha, gente. Essa aqui é minha, porque ele faz... E a cama dele, de fato, é essa aqui, mas ele ainda fica com medo. É por isso que tem essa menorzinha. E tem essa também. Tem essa. Vamos dormir, vamos dar uma caça de pijama. Dá pra vir mais dois meninos ainda. Então, de acordo com a simpatia da boa, vou ter mais uma menina. E depois a gente vai fazer a rádio. Ai, eu vi esse trecho, inclusive. Ai, é a menina! É a menina! Essa galera agora ficou! Ela fez comigo e a menina, sabia? Só uma menina. Cura! Fez assim, ó. Você já sabe o nome? Não sei o nome. Ah, já pensa, né? É, Leia. Princesa Leia. Ah, tá boa. Vou dar esse nome. Ali é a closet deles? Ai, meu Deus. Eu não dou conta dessas peças, gente. Olha o tamanho, olha o tamanho. Ai, meu Deus. Ô, gente. Dá vontade de ter filho na hora. Fala sério. Olha isso aqui. Eu não aguento. Você imagina você pegando essa peça de roupa pra vestir no seu filho? Olha o tamanho, né? Que eu falo. Ai, essa... Não, calma. É tudo... Essas aqui são o quê? Esse aqui é Anakin. Esse aqui é Luke. E esse é Luke. Porque isso foi outra coisa. Eu falei, nós vamos fazer o closet deles. Vamos fazer espelhado. Igual pro um... Eu sou gêmea, né? Então, assim, eu falei. Então, assim, eu tenho essa coisa. Vai ser igualzinho pros dois. Eu sempre amei dividir quatro. Tanto que quando eu engravidei do Anakin, foi a primeira coisa que a gente falou. Vamos dividir quatro. Eu acho que faz bem, assim, pros irmãos. O Luke adora, né? Ele acorda. Essa amizade, né? Ele acorda, ele já vai no bênção. Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Aí, se ele não tá, ele fica assim. Devolve meu irmão. Parece que a gente tá correndo, né? E agora vamos pra onde? Encontrar o Lucas? Vamos encontrar o Lucas? Vamos. Porque ele sumiu, né? Onde é que ele foi? Quando ela se tá apontando alguma coisa já, né? Bem-vindos. Chega aí. Meu Deus. Não. Gente. Meu Deus do céu. É o mundo de magia e fantasia dos nossos filhos. Gente. Cara, a criança se perde aqui. Aqui é o ponto de encontro das crianças do condomínio. Tem os ETzinhos ali, ó. O garra. Lá em cima. Aqui é o cineminha dele. Assim, a criança se sente aqui no mundo. Dá tempo ainda de reencarnar e voltar um dos filhos, não dá? Que aí eu vou ver se eu consigo agilizar, né, gente? Esse babado aí pra eu já voltar um neto e poder aproveitar. É, aguenta o escorrega. Entra por ali, ó. Vai dar uma escorregada. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Lá vou eu. Lá vou eu. O tio é um pouco grande. Ai, meu Deus. Um, dois, três e... Gente, que lugar maravilhoso. É a Disney do Brasil. Você deixa ele brincar na sua brinquedoteca? Você deixa ele brincar? É. Então bate aqui. Amigo, só faltou uma coisa aqui rapidinho pra encerrar. O salão da Jessie. Meu Deus, é um salão mesmo. É. O que falta? Você voltava em essa casa. Nada, é o que eu te falei. É o que eu te falei, amigo. A gente, quando ela tava grávida, a gente sentou na cama e fez, assim, tudo que a gente quer numa casa que a gente precisava, que a gente queria, né? Acho que vocês vão criar, tipo, loja fake pra fingir que tava shopping. Tipo assim, Luiz Vitor. Praça de alimentação. Aí passa lá na rua. Praça de alimentação. Ela destruiu aqui uma copa que tinha pra fazer um negócio aqui de cadeira pra lavar cabelo. Gente. Tem tudo, tudo, tudo. Aí, eu quero botar minha Mercedes e ela não deixa, mas ela fica destruindo. Mas pra botar o negócio de lavar cabelo tá tudo bem, né? É inacreditável. Ai, que injusto. Ó, filho, o papai pode botar uma Mercedes All Black GT no teto da casa? Pode. Aê! Conseguimos o alvará! Pra encerrar esse vídeo, conseguimos, filho! Não, deixa eu falar uma coisa pra encerrar esse vídeo, ainda não. Tem que ter os presentes. Tem um presente, meu presente já tá lá embaixo. Então, eu encontro vocês. Aonde? Vamos trocar lá naquela sala? Pode ser, vamos lá. Na sala do boliche e tudo mais? Troca de presentes, bora! Chegamos ao momento, o meu favorito, claro, que é o momento que eu ganho um presente, mas que eu gosto também de dar presentes. Mas primeiro, quero agradecer vocês por terem nos recebido. Ai, gente, que agradeço. Eu amei, foi muito legal, foi muito divertido. A casa é total, vocês me chamem depois pra se divertir, entendeu? Pra viver, pra aproveitar. Pode chamar, que eu venho. Vou começar por você. Pra você, trouxemos um presente, que assim, eu sou a pessoa que adora receber comida de presente, que a gente trouxe. Estes biscoitinhos, que inclusive tem de dois de leite. Isso é bom, isso é bom. É meu, é meu. Sabe pra qual momento? Do café. Pode comer pra mentir. O momento do café, entendeu? Um expresso e um biscoitinho. Tem que dividir. Tem que dividir. Tá bom, tá bom. É pros dois, é pros dois. E agora este que está aqui atrás, primeiro, eu vou te entregar, ó, a gente não conhece tanto sobre, tá? Caramba. Charutos. E como a gente não sabe qual tipo de charuto você gosta, temos este outro presente. Caramba. Que é o quê, o quê, o quê, o quê? Você já sabe o que é? É o maçarico. Maçarico. É. Quatro bocas. Olha, gente, parece um forte. Pois é. Lindo, obrigado, amigo. E agora é o meu momento, né? Vai. Qual que você quer dar pro Tirangel? Ai, tem mais de um aí dentro? Esse? Vai te dar um merchan. Primeiro merchan. Que é o livrão. Ele é esperto, por isso que é meu filho. Fala, vai ver o Fundo dos Aventureiros. Vai ver o Fundo dos Aventureiros. No cinema. Esse aqui é do Jesse Borgs. Ah, mentira. Mentira. Gente, eu amei. Baixa aqui. Como é que você fez isso? Porque é dele ou esse é seu? Dele. E ele abriu mão. Você pegou escondido a cara dele. Eu amei. Acho que isso importa. Agora é o meu. Como você esteve aqui e o que você mais viu foi coisas relacionadas a Pokémon, eu vou te dar um Pokémon. O meu tio. até pra eu entrar no universo. Exatamente. E aprender mais. E olha aqui, ó. De colecionador. Quem é esse Pokémon? Não, mas tem um, vai, ó. O último. Tem mais presente? Esse é do Luke. Esse é do Luke. Vai, filho. Ótimo. Ai, meu Deus. Baby Yoda. Quem é esse? Quem é esse? Fala que o tio gosta de Star Wars, né, filho? Ele não tá. Ele gosta. Meu Deus, todo mundo aqui gosta. É, viu só? Pronto, tá saindo cheio de perfume, hein, amigo? Você deu bem. Nossa, eu me dei bem. Olha só como eu saí daqui. Se só me despedir do perfume aqui. Ai, de lá. Tchau, filho. Tem um monte lá. Faça ele feliz, cheiroso e que o namorado dele goste muito. Isso aí. Isso aí. Gente, um beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Até a próxima segunda. Tamo junto. Quando estrear o filme, vamos no último merchan. Em janeiro de 2024. Guardem essa data. Luke, Lucas Neto, Renato Aragão, Maurício Matar, Zezé Mota. Tudo que vocês podem imaginar. Flávia Monteiro e por aí vai. E a Gi também, óbvio. É, maravilhosa. Um beijo. Valeu. E aí, uma observação. Tomara que seu namorado não goste, que aí você me devolve. Ai, que preferência. Eu acho que eu posso devolver, porque eu tô com medo. Chegamos. Gente. Lele Bonier. Gente, as pessoas estão elevando o padrão. Olha isso. Olha isso aqui. E esse tanto de maçã? Que isso? Ai, eu não sei também. Eu não sei também. A casa da beça de neve. Porque a história de ter ouvidos nessa casa. Tá pedindo dar um aumento, não dá nem uma pa... Ah, no meu quarto. Quarto, eu tô passada. Mulher, parece que eu comecei a dar Dior. Arrasei, é o primeiro café da vida. Você pode abrir? Pode. Vai tocar aquela música? Os Anjos. Ah, meu Deus do céu. Ela fica de ironia, mas não é de ironia. Você pegou? Ah, meu Deus. E aí